Fornei-me um poeta na lua Jamais pensei assim viver Minha vida discreta, nem tua O dia acabei de vender Não foi por escolha minha Mas hoje moro em Boutiquim Talvez tenha perdido a vida Porém estou assim Nem tente por mim perguntar Pois ninguém sabe o meu paradeiro Mas se eu for suportar Seja bem, dois, dois, um, ser estranho O amor é pior das doenças Oh Deus, como eu pude aguentar Tanta saudade e carência O tempo é que pode apagar Fiz corega orgia E comecei a cantar Passa a noite e vira-dia Mudei o meu paladar Sou muito mais alegria Batuque do amor de terreiro Biologia que é minha cria E cria de amor verdadeiro Meu canto não é mais só desespero Forệu de amor de Deus Ai batuque do amor habitual E até o tempo não é mais só desespero Obrigado.